E hoje pessoal, estou aqui no BloxFeeds E hoje pessoal, a gente vai pegar a espada Que dizem ser a mais forte do jogo A terça de dançar Eu já tenho um nível e eu vou mostrar uma coisa com vocês Na puchita Então, o melhor é nesse daqui A porta tá fechada, deixa eu mostrar Eu acho que ainda tá fechada, que eu vou começar Pelo que eu vi, ela tá fechada Só que como a gente já Pessoa que quer me matar Eu vou tentar puxar um pouco aqui pessoal Por mais que a pessoa seja um live um pouco mais Ela quer tentar me matar né, matar alguém Eu ainda vou ter que ficar indo lá Eu ainda vou ter que ficar indo lá Pô, caso qualquer coisa Como tá fechado e depois você tá tratando Com outra pessoa né Você já viu a entrada por trás de seu Difícil, parece amaldiçado Eu acho que você pode lidar com isso Eu posso abrir o caminho Para você se você quiser Você tá bem Tá Agora eu posso A porta vai tá aberta Aí pessoal, tá aberta E em camas Eu vou fazer da Yama Primeiro Pergaminho da Yama Tor de sofrimento Neva Temos infador Tor de sofrimento Ok Castelo do mar né Por aí sim Pergaminho A gente vem aqui ó Com a Yama Vem aqui Pô Eu vou gostar de andar O pilotinho realmente que é um pouco Bem rápido até né Fica mais rápido Como eu já tenho a Yama e a Bíblica Não sei se antes Eu posso já Vem cá Se não me engano por esse level De maestra 250 E mais A gente vai fazer isso daqui Calma Calma Não é pra matar não E a gente vai Sevetando Não foi Calma É dor e sofrimento Tem que demorar um pouco as vezes né Ah Aqui Eu não sei se pode ir com o Haki ou não né Será que eu posso Vou usar a Budeu C aqui e destrói Vai destruiu Agora a gente vem Vai até quebrar o Haki Calma Calma aí Calma 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 Espera Ainda não foi Eu sei que eu ainda sei sem NPC pessoal Uma hora tem que ir Pro mais que é um ponte Comece a cair muito Não tem problema Eu sei que é aqui Será que eu tenho que ir sem o Haki? Sim Vou sem o Haki Ah não abriu Tem nada que abre Ah O meu negócio abre Foi 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 pessoal E ganhamos o primeiro fragmento de Alucard Que é o que a gente vai usar O fragmento de Alucard Agora a Neva vai demorar um pouco Eu acho que era sem Haki né A gente vai lá na mansão Vem Vem Aqui Vem Vem Aqui Vem Aqui Vem E vamos Segundo pergaminho Ter sofrimento A Neva Ok Esse vai ser difícil Basicamente eu vou ir no porto Depois eu vou Em todas as ilhas E matar uns pequenos NPC Que tá com uns Negócios na roda Só o bruxo né Não sei qual é a cor Mas eu vou lá pessoal E eu só vou Falando tipo Eu chego na ilha Aí eu inicio uma gravação E falo o nome da ilha Então Agora Eu vou ir lá na outra ilha E os inimigos Eles tá aqui ó Eu vou eliminar todos daqui E eu já vou pra próxima ilha Com vocês Pessoal Estou aqui Na ilha Então Agora Vai demorar um pouquinho Eu vou primeiro eliminar todos aqui em cima Da cachoeira Aí eu vou ficando dando voltas Pra eliminar Então Eu já volto Aqui pessoal Estamos aqui Ok Agora eu estou aqui na grande árvore E eu vou tentar derrotar uns Aqui ver se tem né Porque as vezes Tá vendo aqui as bolinhas As vezes também é do hack da observação Aí eu tenho que chegar perto Então Eu já volto pessoal Ok pessoal Eu estou aqui agora Na tartaruga Tartaruga E agora vai ser a tartaruga Na vez da tartaruga Depois Eu pôs só mais duas ilhas E acabou Então Vamos lá né Pessoal Eu estou aqui Já Na 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 No castelo assombrado Na E eu falei errado Essa É só mais essa E mais duas ilhas É o que eu esqueci do castelo assombrado Agora eu estou aqui Então vamos eliminar os inimigos daqui E eu já volto Pessoal Eu estou aqui Já na 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 Penúltima ilha Que é o mar das guloseimas Que são várias ilhas Então Eu vou derrotar os inimigos aqui E eu já Pessoal Eu terminei E eu não fui praticar o post Porque eu tava lá no mar das guloseimas Na penúltima ilha de lá E eu tava na Na penúltima missão também E eu matei um NPC E eu já ganhei o fragmento Então Acabou já E já tiraram a neva Finalmente eu não estou mais com neva né Que neva é muito ruim Pra Até pra locomoção Sabendo mais ou menos Onde fica cada ilha Então vamos aqui Para o terceiro julgamento Agora eu vou lá no Castelo assombrando Eu já preparei uns ossos E eu já volto Quando eu tiver Aqui pessoal Já estou aqui Eu primeiro vou Aqui na lápide vai Que dá o efeito Muito né Raro Mas não deu Então a gente tem que spawnar O boss Então Eu tenho 818 ossos Eu acho que eu consigo né Chapéu Ok Já Tá Ok Não vou ver mais Mas Eu pensei que ia demorar mais Mas Volta aqui Corre pra cá Tá Vem aqui pessoal Não só ele me derrotar Que minha vida é curada E eu cheguei Ademisso Tá Eu vou ficar pronta aqui Com a puta Porque eu tenho que acender 3 tochas Vendo mesmo A primeira tá aqui Eu não quero morrer né Eu não sei o que acontece se eu morrer aqui né Então vamos perguntar os inimigos Aqui Aqui a próxima tocha Tá Foi Mas Consegui Derrota Foi Agora é só mais uma Que vem o boss Aqui Ativa o hack da observação Tá O boss Tá aqui né Vou ativar Calma Ativa Não Eu não quero Que eles Cair né Embaixo ali Vai que eles saem da dimensão né Ok Eu acho que agora é só o boss Pessoal É só o boss Tá Eu não quero que ele caia por ali né Senão eu não sei o que que acontece Foi pessoal Foi 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 Ah Ele me lançou já pro portal Mas abriu o portal E a gente conseguiu Nosso terceiro fragmento Agora a gente pode vir aqui E o pergaminho explode em chamas e desaparece Metade já foi pessoal Eu vou até trocar agora pra Toshita Que agora é as missões da Toshita Vem aqui Legenda da Toshita Legenda da Toshita Senso de dever desumido Primeiro jogamento Esse eu acho que eu não vou precisar Tem que cortar o vídeo Do primeiro Talvez eu ache ele rápido Que eu tenho que Aparece E agora Falar com 3 NPC de barco Que vai aparecer Uma Mensagem diferente Então vamos Vem aqui onde tem um barco Ok Chegamos Vamos Vamos nesse Próximo E próximo Esse tem Perdoe-me Ei veja gente Eu reconheço você É agradável ver um rosto familiar por aqui Aqui É basicamente essa opção Que a gente vai ter que fazer E dá pra saber né Se tem ó Esse tem dois E o outro É só É três Então quando tem quatro Porque tem Lá no castelo do mar Tem dois Só que aqui E o E o E o Só pra... Ai eu esqueci que Toshita Calma Não é aqui O cara não Não dá Toshita Corre Ah não dá Tô tranquilo A gente vai morrer Eu não perco tanto o bounty mesmo né Vamos sair dos três milhões de pontinhos E agora eu tô E agora eu tô Sem combate Não adianta você vir lá pra mim Esse tem Ele tem ó Tá um barra pra aqui Então Vamos vir aqui Perdoe-me Tá é a mesma coisa Será que esse também tem? Não Eu acho que é só esse Está aqui né Vai se Se não me engano Tem mais um aqui Se não tiver Eu vou lá pra Ita E se não tiver Pra Ita Eu vou Pra grande ar Porque ele já é perto Pra Ita Aqui eu sei que Tem uma imagem Então Então Vamos pegar uma Daqui Será que tem mais uma ali? A próxima missão Vai ser um pouquinho Vixe aqui Que já foi a noite de barco Aqui né A noite de barco A de piratas Mas já foi um tempinho né Será que esse tem ó Ahn Um barra três Então ele não tem né Ahn É Não tem E esse tem? Não Tá Então vamos lá pra Ita Ita voltou Pra cá Deve ficar Por aqui já Pessoal Não sei Onde é Mas talvez Fica ali Ou aqui né Mas eu Ahn É ali ó pessoal Já vi Tá bem que eu levo Pra trás Então vamos pra lá pessoal Talvez Tem né A opção Então Aqui Eu acho que só É esse né Que tem E Ele tem Pronto A opção Perdoe-me E conseguimos mais Um Fragmento Então Vamos voltar lá Pra pegar o segundo Que vai demorar um pouquinho Uma rate né De pirata Tem que esperar A mensagem aparecer A mensagem aparecer Mas vamos Vem aqui Já Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não As piratas E Eu já volto Quando Aparecer pessoal Ok pessoal Eu estou Aqui Como só a Raid Então vamos Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui cadê? pirata aqui tem um alf de prisos tá então em mei e mei e mei e mei e vai ver 4 ai pessoal foi foi pessoal completei agora vamos lá a pessoa tá com uma eu acho que ele pegou 2 a carinha começou a me atacar eu não sei se ele vai trotar eu não sei mas eu acho que ele já tem T-rex então acho que é repetida mas vamos lá pegar o ultimo desafio não sei se ele vai trotar ou não mas vamos vir aqui e por agir terceiro julgamento então vamos lá na ilha dos no mar das gulose está vivo então o mais no mar das gulose tem que derrotar em 2 minutos então vamos lá troco a música tá vamos continuar atacando então que se a música acabar a gente perde ok vamos derrotando o pessoal ah tá tocando a música ok tá tocando a música vamos ainda continuar pessoal então um as duas músicas a música do lugar e a da... da missão continua Continua. Vai mais um pouco. Foi. Tá carregando. Chegamos, pessoal. A dimensão selejada. Sente a tocha. Usa a Buda. E vamos derrotar. Ok. Foi. Dez tochas. Tá aqui uma. Vamos derrotar. Aqui, pessoal. Ae. Falta só uma. Onde tá, pessoal? Eu não sei onde fica as tochas. Eu não pesquisei. Então, eu não sei. Tá aqui. Vai vir o boss. Tá. Vamos começar a derrotar. Tem o boss, né? Aqui, ó. O boss. Guardião. O nome é guardião, né? Pelo que eu vi. Tá, o problema é que é ruim. A Toshita e a Yama que lançar a gente pra frente. E o inimigo também. Lançar muito pra frente. Aí ele pode cair, né? Fora daqui. Mas vamos finalizar. Aí, foi. Foi, pessoal. Abriu. E entra. O último fragmento. De Alucard. Agora, a gente tem seis. Pergaminho explode em chamas e desaparece. Os seis fragmentos calendários e a gema Alucard reagem entre-se, formando a gema novamente. A gema ficou aqui. Ok. Spawnou, pessoal. Esse boss a gente só consegue dar dano nele. Aparece um negócio que tem que ativar a Jota pra atacar mais do armamento. Mas, não. É da Toshita e da Yama. Só essas espadas dá dano nele. Antes de eu ativar 4, já ativei. E eu posso... Dar mais dano na espada, né? Porque eu tenho 1.500 pontos na espada. Tá. E tá sendo derrotado, pessoal. Tá acabando. E... Derrotamos. E... Spawnou um bicho. Pela preta. Guardado do Jota. Tata na dupla. Novo espalho. Seguimos, pessoal. Calma aí. Esse... Não dá nada. Aí. Vamos ver, tá? E aí, pessoal. Pra sec. Onde o vídeo iniciou. E a gente conseguiu, pessoal. A Sinic. A Katana dupla. A Maldiçoada. Agora eu só tenho aqui o Pá, né? Agora eu quero ver. Ok. Então é só o Clique. Tá. Eu deixei até o Raquel mais vermelho por ser, né? Mas a gente conseguiu, pessoal. A Katana dupla Maldiçoada. Não confio que agora eu não vou ficar assim. Tá, pessoal. Então, eu vou upar um pouquinho ali pra eu também formar um pouco do... Do... Minha Toski. Cadê? 10. Com 10 eu posso melhorar a minha força de tal Katana. Então, aí depois eu mostro os ataques. Aqui, pessoal. Eu liberei os dois ataques. Os dois tem que segurar pra ser a potência máxima. O Z é esse. E o X é esse. Eu posso mirar. Tipo, por exemplo, eu quero ir ali. Eu dou esse 10. O Z é um NPC. Tente um NPC assim. Ele vai aqui e depois leva mais uma Nivoca, né? O X. Essa explosão tá bastante na... Eu já também fiz o upgrade, ó. Tá com a estrelinha. Aqui, ó. Eu acho que eu consigo tentar fazer um... Eu acho que eu acertei. Prestei atenção ali. Mas dá pra fazer um combo assim. E o Z dá pra você mirar pra cima e o NPC vai pra cima. Não tem que tá com ele. Tá com a estrelinha. Mas eu acho que eu acertei, talvez. Ou não. Mas não foi porque... Se travou. Eu apertei rápido. Eu acho que eu apertei o 6. Porque eu sei o que vai me ver. Porque ele tá com... É muito rápido. Mas tem como tentar acertar. Tá com a estrelinha. O X, Z e depois... E depois o... O X. Deixa eu tentar fazer o contrário. Funciona. Melhor. Você... Eu acertei, né? E eu acertei um pouco mais rápido, né? Mas isso daqui vai ser bom pra locomoção, pessoal. Ou X. Eu vou usar isso. Eu aperto o X e depois... Segura o X e depois... E depois segura o X. Eu vou usar... Isso daqui vai ser o X. Dá um... 7 mil, titano. Mas agora a gente tem... A Curset do Alcântara. Então é isso, pessoal. Até a próxima... Tchau. Tchau.